O deputado que me antecedeu disse que nós temos que ter cautela e pediu cautela ao país. É verdade. O problema é que quem não tem cautela é o presidente da república. Eu estive pensando aqui na segunda guerra mundial, tinham aqueles pilotos japoneses que eram chamados de kamikazes. Eles pegavam o avião e jogavam o alvo, morriam junto. O presidente da república parece um kamikaze. O problema é que ele está governando e está pilotando um enorme avião que é o Brasil e o povo está dentro. E o presidente, como um kamikaze, quer julgar o avião sobre o abismo, sobre a terra. É o que nós estamos vendo, infelizmente, do presidente Bolsonaro e da sua família. Um ex-bolsonarista convicto, que agora disse que transitou da ultradireita para a direita, que é o deputado Alexandre Frota, acabou de dizer na CPI do Fake News que o Bolsonaro ligou para ele para que ele defendesse o Queiroz. Então imagina a ligação do presidente Bolsonaro com o Queiroz para ligar para deputados para pedir a defesa do Queiroz. Esse é o presidente que está pilotando essa nave chamada Brasil. O filho dele, o ex-embaixador, ameaça todos. Esteve lá agora e arrumou um quiprocó na reunião. Parece que quer colocar fogo. Sabe que quer apagar incêndio com gasolina? E joga gasolina. Depois vem uma reportagem onde o outro filho do presidente vai dar agora de investigador. e vai lá no prédio, desculpe, no condomínio do presidente, onde mora também o assassino da Marielle, coincidência, só existe no Brasil, e ele vai lá para fazer ele próprio a investigação do que aconteceu no fatídico dia que o porteiro agora, coitado do porteiro, está virando o inimigo dos bolsonaros, o porteiro. Aliás, já pedi proteção ao porteiro. Estou com medo que pode acontecer ao porteiro, porque quem matou Marielle foram milicianos. Então, veja bem, este é o clã que está governando o Brasil, apilotando esse avião como kamikaze. Então, não há que se pedir cautela ao povo. Aliás, o povo não pode ter mais cautela. O povo tem que ter ação, porque senão ele vai julgar o avião para que ele se incendeie, é o que nós estamos, infelizmente, assistindo, em nome de querer um golpe ou uma ditadura no Brasil. É para isso que trabalha o clã Bolsonaro. E o Brasil fica como um avião, presidente. Eu peço um minuto, V. Exª, mas fica a deriva. E, ao invés do piloto, que, infelizmente, foi eleito com as fake news depois de um golpe, colocar ordem no Brasil, ele vai escolhendo os temas que mais podem incendiar o nosso país. E os temas fundamentais, que são aqueles que nós precisávamos de ter cautela para que o país melhorasse, esses são afastados pelo presidente da República. Não se fala num programa de emprego. São 13 milhões de desempregados. E você não vê um bolsonarista subir na tribuna para falar de uma política de emprego. É impressionante. Só falam de guerra, de arma, de armar, de ódio. Quem devia estar pregando a paz? Quem devia estar falando em educação e melhorar as condições das universidades? Ataca as universidades, que é o próprio ministro. Então, o que você vê do governo é o desgoverno, é o antigoverno. É ministro do meio ambiente que torce para o óleo. Ele não torce para a praia. O ministro do meio ambiente torce para o óleo. Ele torce para que o óleo seja da Venezuela, para dizer que foi a Venezuela que é o problema do Brasil. Ele não torce e ele não trabalha para limpar o óleo. Esse é o governo que nós temos em todos os itens. Por isso, presidente, esse Bolsonaro tem que sair. O Brasil não aguenta isso três anos, infelizmente.